E aí pessoal, meu nome é Sandro Bir, sou editor de livros e já faz algum tempo que eu não gravei mais vídeos para colocar aqui no canal mas vocês continuaram participando e mandando suas sugestões mandando elogios, críticas e agora eu quero responder algumas coisas que vocês mandaram então eu selecionei aqui um assunto que eu acho que é bem interessante para a maioria é o seguinte, o que é preciso para ser publicado por uma grande editora, é o que o pessoal quer saber e eu respondo Primeiramente você tem que entender como mais ou menos funcionam as grandes editoras uma grande editora nada mais é do que uma empresa e qual que é o objetivo de uma empresa? Obter lucro Eu não vou dizer que todas as empresas, todas as editoras só queiram lucro muitas vezes elas tem um ideal, tem um objetivo, tem uma missão tem algumas até que são sem fins lucrativos mas no final das contas todas tem que ter lucro para que continuem a existir então esse é como a coisa funciona deixar bem claro que não é nem uma crítica às editoras inclusive eu trabalho com editoras e não tem nenhum problema com isso eu só quero aqui comentar e falar como as coisas realmente funcionam bom, eu posso, poderia dizer várias coisas, mas eu quero dizer três coisas muito importantes para você que quer mandar o seu material para uma editora grande a primeira delas é que verifique se o seu material o seu livro, o seu original, aquilo que você escreveu se está na linha editorial da editora que você está mandando o material não adianta você mandar uma ficção fantasia para uma editora que só faz livros técnicos ou não ficção e mesmo que ela faça ficção, talvez ela não faça livros de fantasia talvez ela faça só poesias ou só romances, etc então verifique muito bem vá numa livraia, verifique quais são os títulos que as editoras lançam e selecione algumas editoras que você vê que são afins com o material que você tem então essa é a primeira dica a segunda dica o seu conteúdo, ele tem que ser muito bom tem que ser bom e original não adianta você mandar qualquer coisa para a editora ah, eu estou escrevendo e daqui um tempo eu vou terminar e mandar o resto então para a editora é muito importante ter esse material completo eu recebo originais e verifico às vezes que as pessoas colocam no e-mail, no destinatário várias editoras, todas que elas conseguiram, enfim os contatos e elas mandam aquele material isso também é um grande erro porque você dissemina esse material no mercado e um editor dificilmente vai querer publicar algo que os outros já estão sabendo então você tem que selecionar muito bem e manter esse material discreto tem que mandar somente para as pessoas que realmente interessam que leiam esse material o pessoal de gráfica sempre brinca que o papel aceita qualquer coisa e é verdade, mas eu duvido que você como autor, como escritor vai querer colocar o seu nome em qualquer material em qualquer material mal feito, mal escrito você provavelmente vai querer entregar algo de excelência algo muito bem feito então capriche no conteúdo faça com que ele seja relevante, original e que ele chame a atenção dos editores e o terceiro ponto é você tem que ser reconhecido tem que ter algum reconhecimento na sua área que você está escrevendo a editora, como eu já falei ela é uma empresa e ela vai investir naqueles autores que tem uma possibilidade maior de retorno então se você não é conhecido se você ainda não tem um público dificilmente eles vão aceitar o seu material vai ser muito difícil eu sei que é um balde de água fria isso mas é a realidade então qual que é a minha dica em relação a isso o escritor deve primeiramente construir o seu caminho como escritor e como se faz isso? você começa a divulgar o seu material para que você tenha leitores em potencial para que você crie um público que já acompanha suas publicações como se faz isso? de diversas formas com as redes sociais hoje em dia existem blogs existem grupos existem sites redes sociais específicas para publicações que você pode colocar o seu material lá e divulgar isso e aí vem a pergunta que você vai me fazer bom, eu não sou conhecido eu só tenho um texto e como é que eu vou chegar em uma editora então se eles só pegam textos de pessoas que já têm uma caminhada? a resposta é a seguinte há algum tempo eu já venho falando isso e divulgando e trabalhando dessa forma que eu defendo que os autores devem no seu primeiro trabalho e em alguns casos também trabalhar de forma independente escritor independente e o que faz um escritor independente? ele publica um livro independente e o que é um livro independente? é um livro que não está amarrado às grandes editoras você vai produzir o seu material com ajuda pode ter ajudas é claro mas não necessariamente vai deixar junto ou dentro de uma editora maior ou constituída bom o que o livro independente ou autopublicação o que ele proporciona para o autor? primeiramente é uma forma de você testar o seu público ver se aquele assunto que você está escrevendo se realmente tem relevância se o seu público absorve isso e consome isso e consegue passar para frente então é um teste você consegue testar a segunda forma que eu já comentei é justamente de você ter o seu livro em mãos para você construir essa carreira junto com o seu público você crescendo com ele você abrindo nichos e abrindo possibilidades de divulgação e de mostrar o seu trabalho com o livro em mãos é muito mais fácil de você conseguir fazer essa abertura porque se diz ah, eu tenho um livro que eu estou escrevendo e aí fica meio sem ter muito o que mostrar a opção do livro independente é uma opção extremamente viável ela tem várias formas de ser feitas mas é uma ótima opção justamente para quem vai publicar o primeiro livro especialmente se você é por exemplo coach se você é um coach se você é um palestrante se você é um professor se você é um romancista um poeta você pode ter o teu livro em mãos e levar ele para onde você for para mostrar para o teu público eu tenho amigos que são poetas por exemplo que faz o seu livro vão em escolas divulgam o seu material vendem os livros outros são professores são palestrantes então onde a pessoa vai ela leva o seu livro junto e as pessoas conhecem gostam do material e elas adquirem esse material e aí vem a a última boa notícia para o livro independente todo diferentemente de ser publicado por uma editora grande quando você publica de forma independente todo o rendimento é seu toda a venda é seu é claro que você vai ter que fazer um investimento para que esse livro aconteça mas depois tudo que você vender vai ser vai ficar para você você não tem que dividir esse valor com ninguém o que é uma boa opção para também gerar uma renda acesse o meu site www.paginanova.com.br tem muito mais dicas lá tem outras informações tem o meu contato também e curta e compartilhe esse vídeo e muito obrigado até a próxima abraço tchau tchau